Olá, eu sou o Dr. Daniel, médico radiologista do Grupo Ressonar. Você sabia que existe ultrassom dermatológico e de unha? O exame de ultrassom dermatológico é indicado para avaliar a pele e suas camadas, bem como os vasos sanguíneos, além de unhas e couro cabeludo. Geralmente é solicitado por um médico dermatologista para estudar lesões como tumores, incluindo melanoma, que é o tipo mais agressivo de câncer de pele, hemangiomas, traumas e ferimentos causados por corpo estranho, edemas, calcificações e cistos. Esse tipo de exame não precisa de preparo, não é invasivo e é muito importante reforçar que o ultrassom não emite radiação. Também vale salientar que somente é possível realizar o exame com um aparelho específico, com um sonde de alta frequência de pelo menos 16 MHz. No caso de câncer, diagnósticos precoces são muito importantes, aumentando as chances de cura e a melhor qualidade de vida dos pacientes. Infelizmente no Brasil são 185 mil novos casos de câncer de pele a cada ano. Fique atento a qualquer mudança na sua pele, unha e couro cabeludo, converse com seu médico caso note algo diferente. Nosso compromisso é cuidar de você.